Turma boa! Olha aí, olha! Estamos indo para o Tapuio, pessoal! Turma boa! Passei pelo Tapuio, não deu para filmar. O calçamento é muito cheio de buraco, sabe? Aí não deu para ficar, não. Aqui é a entrada que vai para Sustuarana, Anil, Jutlá. Vai para todo lugar aqui, assim, no meu sertãozinho, sabe? Eu estou indo aqui para o Genro do seu Vitinho. Acho que é Genro, é frio. Estou indo devagar aqui porque ele foi pegar a moto, sabe? Aí é a lagoa. Estou indo me agradear, viu? Daqui a pouco nós voltamos. E aí, olha! O terreno quase feito. Aí vai uma cada grade que se quebra. Eu vou botar só a braçadeira e vou meter a chibata para trabalhar. E aí, tem uma boa! Fui buscar outra uma calvela lá em casa, ó. Viu? Olha aí o estrago que está ficando. Viu? Para ganhar ouro, tem que tirar o couro, né? A gente tem que tomar aqui no ponto bebê. Vamos começar a dar uns retoques aqui. Passar para o outro lado. Vamos lá, né? Vamos lájar oμέã. Acesse o nosso site www.fix.com.br Vamos lá. 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 Vamos lá.